Olha, Kenzie, eu tenho certeza que o nosso barco não vai afundar. Pai? Essa não. Não mesmo, não! Bunny, Rutless, chamem a guarda costeira. Tem um monstro do lago Ness rastejando no meu iate. Ah, desculpa, mas esse é nosso iate. Ah, tá legal. E quem comprou esse iate? Eu! E qual é o nome desse barco? O barco Debbie. Oi, Jack. Bom te ver, Jack. Ah, não sejam amigáveis com ela. Oi, Jack. Vou ver você. Gail, quer parar de fazer palhaçada na frente das crianças? Tudo bem, já estamos acostumados. É, já estamos. Pai, a mãe vai levar a gente pra ver os fogos. Falso! Eu, Bunny e Rutless, vamos sair com o barco. Nós vamos pescar a lula gigante. Você sabe as regras. Fora do meu barco! Quem quiser o barco tem que mandar e-mail uma semana antes dizendo que... Você pode ser infantil o quanto quiser. Eu não... Eu não vou ficar parada aqui ouvindo você. Chega disso! Cara, seus pais são adoráveis juntos. Eu não preciso... Obrigado.